Bom, senhoras e senhores, nesse dia 23 de junho, comemoramos uma data histórica, que no caso é o aniversário de 30 anos do nosso querido Uriça Azul favorito. E bom, obviamente que eu vou ter coisa pra falar, né? Até porque o Sonic se trata do meu personagem do mundo dos games favorito. Inclusive, essa pelúcia que vocês estão vendo aqui agora foi uma das primeiras pelúcias que eu ganhei em toda a minha vida. Eu ganhei lá quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos praticamente, e até hoje eu tenho ela com muito carinho. Tá meio arregaçada, tá ligado? Tem um buraco aqui que eu ficava passando uma caneta, não sei por que diabos motivo. O olho dele tá quebradinho, eu tive que pintar pra fazer o improviso. Mas enfim, de qualquer maneira, ele tá aqui firme e forte comigo há quase 30 anos. E bom, como não poderia deixar de ser, tivemos diversos anúncios épicos a respeito do Uriça nesse ano. E eu estou aqui pra comentar brevemente com vocês a respeito de praticamente todos eles, com exceção de um, que eu tenho um pouco mais de coisa pra falar. Então antes da gente partir pra esse vídeo, já deixa o seu like aqui pra mostrar a sua força e o nosso trabalho aqui no canal. Porque afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. E também, se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreva pra você não ficar de fora de nenhuma novidade. Bom, então sem mais delongas, vamos direto para todas as novidades anunciadas a respeito do nosso querido Uriça Azul favorito. Primeiramente, temos o novo desenho do Sonic, que foi recém-anunciado, chamado Sonic Prime, que vai estrear lá na Netflix no ano de 2022. E que envolverá viagens através de diversos universos aí no nosso querido Uriça. Inclusive, algumas artes foram recém-vazadas aí e estão espetaculares, cara. Dá pra ver numa delas aí que tem várias versões diferentes aí do Eggman. Uma Amy, aparentemente, do mundo das cavernas, tá ligado? Enfim, o bagulho vai ser louco, mano. Além disso, estamos aguardando ansiosamente pela continuação do filme do Sonic aí, que explodiu a cabeça de muitas pessoas. Muita gente não dava nada pra esse filme, inclusive eu no começo, mas isso acabou surpreendendo todo mundo e a galera amou esse filme de paixão. Basicamente, esse filme veio aqui pra mostrar que filmes de jogos podem ser bem feitos e podem ser extremamente divertidos. E eu já espero que a continuação tenha o mesmo carisma do primeiro filme. Afinal de contas, tivemos confirmado aí a presença do Tails, do Knuckles, do retorno do Jim Carrey como Robotnik e de diversos outros atores que estavam no primeiro filme. Então, vamos aguardar pra ver o que a gente pode esperar pela frente. Além disso, tivemos mais um compilado de jogos do Sonic anunciado, que no caso é o Sonic Oranges, que conterá o jogo Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles e Sonic CD. Só os jogos da velha guarda bons pra cacete, mano. Apesar deles já terem sido relançados algumas vezes, essa coletânea conterá todos aqui no mesmo pacote e isso sempre vai deixar a galera retrô extremamente feliz. Tivemos também recentemente confirmada a adição de uma DLC no jogo do Minecraft do Sonic, que contém diversos personagens, fases, temáticas e tudo mais. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que não costuma jogar muito Minecraft, mas eu fiquei extremamente ansioso pra ver, até porque o trailer tá lindo de morrer, velho. Também teremos a inclusão do nosso querido oriça azul favorita em diversos outros jogos, como, por exemplo, no Lost Judgment, que vai ter um easter egg num fliperama, onde você vai poder jogar literalmente o Sonic The Fighters, que é um jogo que praticamente ninguém lembra, só os fãs da velha guarda. E também temos uma skin bem engraçada, diga-se de passagem, do Sonic no jogo Olympic Games Tokyo 2020. Ou seja, você pode literalmente ganhar as Olimpíadas da parada usando uma roupa de Sonic, velho. Isso é surreal, isso é muito engraçado, tá ligado? Além disso, como também não poderia deixar de ser, teremos diversos produtos aí de colecionador do nosso querido oriça, como brinquedos e outros itens bem interessantes. Teremos novas adições aí em alguns jogos do Sonic, como, por exemplo, no Sonic Race e no Sonic Forces de celular, e no Sonic Dash também, como skins de personagens, personagens novos, inclusive o nosso querido Warhawk favorito aqui também. Confesso que no evento de revelação eu fiquei um pouco em choque nesse momento, porque eu achei que eles iam revelar algo relacionado ao Sonic Elite, de que, caso você não saiba, é o meu jogo favorito do Sonic até hoje. Mas enfim, só o fato deles estarem relembrando o Warhawk pra mim já diz muita coisa, tá ligado? Já é extremamente importante, porque eu gosto bastante desse personagem, ou pelo menos dessa variação do personagem. E além disso, o anúncio que eu pessoalmente estou mais empolgado é o anúncio do novo jogo do Sonic, que será lançado no ano que vem aí, supostamente chamado Sonic Rangers, de acordo com alguns rumores e vazamentos. Porém, nada confirmado, só que o que me deixa mais empolgado pra essa parada é que se trata de um jogo totalmente novo, com uma mecânica diferente, aparentemente mundo aberto, e que vai explodir a cabeça de muita gente, de acordo com diversos produtores. Pelo trailer já dá pra ver que a parada vai ser bem épica, então é exatamente o que eu estou aguardando para esse novo jogo. Então eu estou extremamente hypado, e com certeza eu estou aguardando muitas novidades que estão pra chegar aí. Mas o fato é que teremos um jogo 100% novo do Sonic AAA para quase todas as plataformas, e a última vez que isso aconteceu, meu consagrado, foi no ano de 2017 com o Sonic Forces, velho. Pois é, já faz todo esse tempo, mano. Afinal de contas, eu tenho certeza que todos nós ficamos extremamente empolgados aí com a ideia de um jogo novo, não é mesmo? Pois é, eu imagino que vocês saibam exatamente o que eu quero dizer com isso, né? E não, eu não esqueci propositalmente do último anúncio, teve um motivo pra eu ter deixado ele por último. Simplesmente pelo fato de que é o que eu mais tinha coisa pra falar, que no caso, foi o anúncio do Sonic Colors Ultimate, que será lançado no final desse ano. Basicamente, esse jogo se trata de uma remasterização feita do zero, do jogo Sonic Colors, que foi originalmente lançado pra Nintendo Wii no ano de 2010. E que, como você pode imaginar, se trata de uma versão com gráficos melhorados, algumas adições, que roda 60 FPS. E que será lançado pela primeira vez em outras plataformas, que no caso seria o PS4, o Xbox One, o Nintendo Switch e no PC também. Essa é a primeira vez que vemos um relançamento do Sonic Colors, e só o fato dele estar sendo lançado pra outras plataformas já me deixa feliz. Porém, contudo, entretanto, eu tenho algumas ressalvas a respeito desse game, e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Só reforçando que o que eu estou prestes a falar aqui se trata da minha opinião, ou seja, você pode concordar, você pode discordar à vontade, e inclusive eu tô muito curioso pra saber o que vocês têm pra falar a respeito desse game aqui embaixo nos comentários. Eu só vou pedir pra vocês, obviamente, manterem o respeito e a cordialidade, afinal de contas a gente só tá trocando uma ideia aqui a respeito de um game, tá ligado? Então não tem motivo pra agressividade e pra xingamento gratuito, tá ligado? E se isso acontecer, você já tem o meu vai tomar no cu gratuito pra você, tá ligado? Mas se você tá disposto a trocar uma ideia na moral a respeito desse game comigo, então, só colar com nós. Dito isso, senhoras e senhores, eu já vou falar pra vocês que eu não estou empolgado com o lançamento do Sonic Colors Ultimate, tá? Eu acredito que eles têm feito algumas escolhas bem duvidosas a respeito desse game aqui, e eu queria compartilhar com vocês algumas delas. Primeiramente, como eu falei pra vocês, teremos algumas adições que não estavam no Sonic Colors original, que no caso são as seguintes. Primeiramente, teremos um novo Wisp adicionado, que caso você não saiba o que se trata o Wisp, é meio que os power-ups que o Sonic usa ao longo daquele game, são alienígenas que ele vai coletando e que dão diversas habilidades diferentes pro Sonic. E o nome desse Wisp novo que será adicionado se chama Jade, aparentemente ele apareceu pela primeira vez lá no Sonic Team Race, e basicamente ele tem a habilidade de deixar o Sonic transparente e fazer com que ele possa atravessar paredes. Obviamente que teremos algumas mudanças lá no level design das fases, para que eles possam adequar esse Wisp de forma mais concreta, tá ligado? Caso contrário, seria somente um Wisp que seria jogado lá no meio do game, e não seria utilizado pra praticamente nada de importância, tá ligado? Então eu fico feliz que eles vão ter o trabalho de modificar algumas coisas no game também. Além dessa adição no game, também teremos o Tails ainda mais presente no game, porque eles estão disponibilizando um novo recurso chamado Tails Save. Resumidamente, do que se trata esse modo do Tails? Basicamente, isso te impede de morrer em buraco, tá ligado? Você cai em algum buraco da fase, o Tails vai lá e te salva, e te coloca na plataforma mais próxima e mais segura. Além disso, eles estarão removendo por completo o Game Over do game. Ou seja, você praticamente vai tirar ainda mais a importância de você ficar coletando diversas vidas ao longo da fase, porque, afinal de contas, quase não vai ter consequência, tá ligado? Você não precisa se preocupar em cair em buraco, você não precisa se preocupar em dar Game Over, você só simplesmente vai no automático e termina as fases. E essa já é uma coisa que eu pessoalmente não gosto, tá ligado? Porque, afinal de contas, o Sonic Colors de 2010, na minha opinião, já tinha uma dificuldade extremamente equilibrada, e até mesmo considerada muito fácil pra muitas pessoas. Eu já falo pra vocês que eu zerei o Sonic Colors por completo, diretamente lá no Wii, com direito a Super Sonic, aos Red Rings e tudo mais. E foi uma experiência extremamente agradável, tá ligado? Eu não achei o jogo muito fácil, mas eu também não achei o jogo impossível, tá ligado? Tava bem equilibrada a dificuldade daquele game. E eu até entendo, em partes, a lógica que eles têm pra deixar ainda mais fácil o game. Obviamente, eles estão fazendo isso pra deixar o jogo mais acessível pra um público mais jovem. Afinal de contas, vocês não podem se esquecer que o público-alvo do Sonic não somos nós marmanjos de quase 30 anos, mas sim crianças. Claro que, no geral, eles sempre tentam pegar todo o público, né? Afinal de contas, o que é divertido pra uma criança e pra um adulto vai vender melhor e vai fazer mais sucesso. Mas, de qualquer maneira, o foco principal são as crianças e os novatos na parada. Mas, cara, honestamente, você tirar todos esses recursos é você tirar qualquer consequência da pessoa que tá jogando o game falhar. E, fazendo isso, na minha opinião, você tira até mesmo o investimento de você melhorar no game, tá ligado? Porque o que eu gosto nesse tipo de jogo é você ter consequências quando você falha e você ficar tentando melhorar até você progressivamente ficar com mais habilidades e conseguir passar dos seus desafios e ser recompensado com isso. Quando você deixa o jogo muito automatizado, ele fica muito desinteressante, tá ligado? Porque você passa no automático, tá ligado? Vira quase um Sonic Forces da vida. E só reforçando que o Sonic Forces já tinha dois modos de dificuldade. Que seria o modo normal e o modo difícil. Apesar dos dois modos serem fáceis pra caramba, mas um modo era mais fácil do que o outro. Então, eu não sei se essa exatamente seria a solução mais adequada do game. Na minha opinião, seria muito mais viável eles colocarem um nível de dificuldade intermediário, tá ligado? Pega o Sonic Colors original, melhora um problema aqui e ali na mecânica que o jogo original tinha. E, beleza, você vai ter uma experiência bacana. Porque, como eu já falei pra vocês, o jogo original já era extremamente equilibrado. Eu não quero também que eles façam um Kaizo da vida, porque afinal de contas aí também é de lascar, tá ligado? Eu queria simplesmente um jogo que não fosse muito difícil, que não fosse muito fácil, sabe? Que fosse um jogo intermediário, ficando progressivamente mais difícil e que tivesse consequências caso você não melhorasse. Na minha opinião, isso faria com que as pessoas se engajassem ainda mais com o game, tá ligado? Mas, enfim, esse é só um dos meus pontos. O meu próximo ponto a respeito do Sonic Colors Ultimate, que eu pessoalmente não gostei, foram os gráficos. Levando em consideração que esse será um relançamento pra nova geração, eu não achei os gráficos muito surpreendentes, tá ligado? O Sonic Colors original já tinha gráficos maravilhosos, tá ligado? Obviamente, tinham as limitações da época, porque esse jogo foi lançado lá no Nintendo Wii, que já era um console que não tinha uma capacidade gráfica tão elevada assim, quanto um PS3, por exemplo. Então não é um jogo que tem gráficos tão espetaculares quanto o Sonic Elished, porém, contudo, entretanto, eu digo que Sonic Colors é um dos jogos mais bonitos do Nintendo Wii. Os gráficos não são feios, tá ligado? Você consegue ver um problema ou outro aqui relacionado à pixelização do game, mas, enfim, no final das contas é um jogo que inovou bastante na época e que fez muita gente lacrimejar de tão bonito que era, e ainda é hoje em dia. E como já era de se esperar, eles já lançaram algumas gameplays aí do Sonic Colors Ultimate e, cara, muita gente ficou tipo, WTF, tá ligado? Inclusive eu. Com algumas escolhas da equipe relacionadas aos gráficos desse game, tá? Agora, eu vou reforçar pra vocês mais uma vez. Os gráficos não são as partes mais importantes de um jogo final. Existem inúmeros exemplos de jogos aí com gráficos medíocres ou até mesmo ruins, porém, que proporcionam uma diversão extremamente elevada, tá ligado? Então, na minha opinião, o que importa é isso? É a diversão e é o engajamento da pessoa que tá jogando, tá ligado? Só que a gente precisa fazer algumas ressalvas em relação a isso. Especialmente se o jogo se trata de um relançamento de um game mais antigo, aonde você pode ver diretamente, lado a lado, as diferenças da parada. E, cara, honestamente, não me surpreendeu nem um pouco. Num quesito geral, os gráficos estão mais bonitos sim, só que, cara, tá meio bizarro, tá ligado? Especialmente algumas escolhas, como a iluminação dos rings, que na minha opinião tá meio esquisita, e o próprio Sonic também. Ele tá extremamente reluzente e brilhante, velho. Parece uma luminária de quarto de criança, tá ligado? Isso, honestamente, me lembra, na época do lançamento dos jogos no PS2, que a galera adorava criticar o quanto que a iluminação daqueles jogos eram bizarras, tá ligado? Especialmente no Sonic Heroes e no Shadow the Hedgehog, que os personagens parecem que eles estão cobertos em plástico líquido, tá ligado? E, realmente, cara, a iluminação daqueles jogos são bem bizarras, mas você tem que se lembrar que são jogos do PS2. Isso aqui é um jogo do PS4, muitos anos depois daqueles jogos. Eu imaginei que eles não iriam repetir o mesmo erro, mas não parece ser o caso aqui. Sem contar alguns detalhes de iluminação em algumas fases, tá ligado? Como essa que você tá vendo nesse exemplo. Cara, olha a diferença absurda de iluminação e de qualidade no geral, tá ligado? Qual que você acha mais bonito? Aqui tá parecendo uma fase morta ou aqui tá com uma fase com cores extremamente vivas e, aparentemente, muito mais naturais, tá ligado? É o que eu falo, meus consagrados. Um jogo de Super Nintendo pode dar um pau de 10 a 0 no jogo de PS5 dentro desses quesitos que eu falei pra vocês, tá ligado? O jogo pode ser muito mais bonito em diversos outros aspectos. E, no caso, é o que eu acho que está acontecendo com esse Sonic Colors Ultimate. Novamente, o jogo não tá feio, tá ligado? Dá pra você ver a melhoria gráfica, especialmente em quesito aí dos craquelados, dos gráficos originais, do fato de você poder ver os pixelizados na parada. Obviamente, na nova geração você não pode ver isso, a parada tá mais lisa. Só que, cara, não foi nada que explodiu minha cabeça, saca? E, por fim, chegamos no último ponto e no mais importante do porquê que eu não estou empolgado para o lançamento do Sonic Colors Ultimate, que, no caso, se resume a uma palavra. Desnecessário. Vamos parar pra analisar uma situação. O Sonic Colors foi lançado em 2010, tá ligado? E, até hoje, ele é considerado como um dos melhores jogos do Ouriço. Ele tem gráficos extremamente bonitos, uma trilha sonora espetacular, uma jogabilidade divertida, um ótimo equilíbrio de dificuldade, diversos coletáveis e segredos para você descobrir ao longo do game. Então, levando em consideração esse fato, eu me pergunto, pra que eles vão pegar um jogo que já é extremamente bem datado e refazer do zero, tá ligado? Pode até fazer sentido quando você parar pra analisar que o Sonic Colors é considerado como um dos melhores jogos de todas as gerações aí do nosso Ouriço. Só que, na minha opinião, entra um pouco no mesmo quesito da galera querer ficar relançando o GTA V várias vezes, tá ligado? Tudo bem, esse aqui é o primeiro relançamento do Sonic Colors, eu até passo um pano em relação a isso. Mas, na minha opinião, seria muito mais interessante se eles pegassem o jogo original e simplesmente relançassem pra outras plataformas junto com outros jogos que nunca tiveram relançamentos, como o Sonic Unleashed, por exemplo, tá ligado? Que, inclusive, a galera tá esperando há tanto tempo que eles já até refizeram o jogo por completo, exceto as fases do Air Hog, no Sonic Generations, tá ligado? Os fãs do Sonic são loucos da cabeça, velho, e eu tô incluso nessa parada também. Mas, enfim, pega diversos jogos que nunca foram relançados em outras plataformas e relança, tá ligado? Ao invés de você anunciar um pacote somente com jogos retros que já foram relançados do Sonic, lança os jogos que nunca foram lançados em outra plataforma, incluindo o Sonic Colors, velho. E se você, de fato, for fazer um remake, eu acredito que você tenha que fazer um remake de um jogo ainda mais antigo, como foi o caso do Crash Incent Trilogy, tá ligado? Onde os caras literalmente pegaram jogos que foram lançados na época do PS1 com gráficos todo quadradões e relançaram no PS4 com gráficos espetaculares, diversas melhorias na jogabilidade dos jogos originais e coisas novas também. Na minha opinião, faria muito mais sentido eles terem feito isso do que terem feito um remake de um jogo do Sonic que até hoje é espetacular, tá ligado? Que é o Sonic Colors. Vocês querem refazer um game antigo e explodir a cabeça das pessoas? Então pega pra fazer um remake do Sonic Adventure 1 e 2, faz um pacote só e lança pras pessoas, tá ligado? Porque apesar daqueles jogos serem espetaculares, se você para pra jogar dia em dia, você vê que eles são extremamente datados. Especialmente em relação à narrativa daqueles games e também as cutscenes, que até hoje são alguns dos memes mais queridos pela fandom do Sonic, tá ligado? E honestamente, a galera tá pedindo isso há tanto tempo e inclusive foi vazado que eles estavam trabalhando nisso até mesmo antes do Crash Nielsen Trilogy, só que aparentemente foi cancelado, tá ligado? Eles decidiram refazer o Sonic Colors Ultimate porque imagino que seja uma parada mais fácil. Porque afinal de contas, o Sonic Colors Ultimate, você não vai precisar repensar nas fases e tudo mais, não, cara. Você vai precisar fazer uma alteração aqui e ali pra adaptar as novas ações do game, mas no final das contas, o jogo já tá feito, tá ligado? Você só tem que deixar o jogo mais bonito, mais polido e é isso aí, tá ligado? Não sei se a gente vai ver algum dia um remake desse Sonic Adventures, mas pra mim faria mais sentido porque é um jogo mais antigo, é um jogo mais antiquado, os gráficos daquele jogo são mais datados, tá ligado? Daria pra explodir mais a cabeça das pessoas em ver um jogo clássico e extremamente mais bem aclamado do Sonic Colors, remasterizado e trazido nas nossas mãos aqui na nova geração, tá ligado? Então, sei lá, cara, eu honestamente não fiquei muito hypado pro lançamento desse Sonic Colors Ultimate. Agora você deve estar se perguntando, você acha que o jogo vai ser ruim? Não, óbvio que não. O Sonic Colors já era alucinadamente fantástico e esse jogo, mesmo que as adições sejam poucas, mesmo que eles refaçam algumas coisas aí que talvez não precisariam ser refeitas nos gráficos, eu tenho certeza que o jogo vai ser foda, tá ligado? E eu com certeza vou querer jogá-lo, velho. Mas não é algo que eu fiquei hypado, tá ligado? Não é algo que eu fiquei empolgado, que explodiu minha cabeça. Eu falei, tipo, ah, tá bom, ok, Sonic Colors Ultimate, pra quê? Tá ligado? Mas, ok, beleza. Honestamente, eu achei que esse seria o único grande anúncio que eles iam fazer, tá ligado? Mas depois que eles anunciaram o novo jogo do Sonic, eu até fiquei mais tranquilo, porque se o grande anúncio fosse o Sonic Colors Ultimate, eu ia ficar muito puto, tá ligado? Até porque eu já tava esperando que eles fossem mudar a mecânica, e que aparentemente vai acontecer nesse novo jogo do Sonic, porque afinal de contas, galera, vocês têm que lembrar que a mecânica do Boost foi lançada lá no Sonic Enlist de 2008 e 2009, tá ligado? Ou seja, há mais de 10 anos atrás. E não, eu não tô falando do Boost especificamente, eu sei que o Boost é do Sonic Rush, mas eu tô falando dessa mecânica que a gente conhece de Boost, de Quick Step, de Slide, enfim, eu pessoalmente amo essa mecânica, tá ligado? O meu jogo favorito do Sonic tem essa mecânica. Só que já deu, tá ligado? Eu sinto falta da época que a SEGA fazia coisas diferentes, inclusive a galera adorava criticar na época, nossa, eles lançaram um game onde o Shadow usa arma e pilota moto, tá ligado? Nossa, eles lançaram um jogo onde o Sonic tem um time, tem que ficar trocando entre um personagem e outro. Nossa, eles fizeram um Sonic onde ele vira um nobisomem no meio do jogo, tá ligado? Mas eu honestamente admiro muito essa época onde a SEGA ousava fazer coisas diferentes, não ficava só no seguro, tá ligado? Era uma mecânica diferente aqui, uma mecânica diferente ali, depois ele fazia um jogo com a mesma mecânica, mas enfim, eles sempre estavam se reinventando, tá ligado? E eu gosto muito desse tipo de atitude, eu gosto quando a empresa me traz algo novo, e é exatamente o que eu tô esperando no novo jogo do Sonic e o que eles estão prometendo, inclusive. Mas enfim, só o tempo vai nos dizer o que a gente pode aguardar, né? Ao longo dos próximos meses e das próximas semanas serão anunciadas diversas novidades a respeito dos novos jogos do Sonic e também do Sonic Colors Ultimate, sempre torço pela SEGA porque afinal de contas ela já passou por uns maus bocados e eu não quero que ela passe por isso de novo. Então eu vou estar aqui pra apoiar sempre a empresa, mas isso não quer dizer que eu vou passar pano pra todas as decisões dela, tá ligado? Porque afinal de contas são críticas construtivas que fazem a gente crescer como pessoa e também como uma empresa. Então essas são as minhas críticas construtivas e o porquê que eu não estou empolgado com o Sonic Colors Ultimate, mas isso não muda o fato de eu estar extremamente feliz com todas as novidades que a gente tem recebido a respeito do nosso querido Ouriça Azul Favorito ao longo desse aniversário de 30 anos. Na minha opinião, tá sendo um aniversário que tá valendo a pena e eu acho que a gente ainda vai ter mais novidades anunciadas ao longo dos próximos meses. Então me fala, o que você achou a respeito dos novos anúncios que a SEGA fez a respeito do Sonic nesse ano? E especialmente o que você espera pro Sonic Colors Ultimate? Você concorda com o que eu falei? Você discorda com o que eu falei? Então fica à vontade, a sessão de comentários é toda de vocês, eu vou ficar muito feliz em ver todas as discussões e as discordâncias e concordâncias aí de todo mundo, tá ligado? E novamente reforçando, mantenha o respeito aqui porque meu ouvido não é pinico não, tá ligado? Se bem que tecnicamente seria os meus olhos, né? Eu não preciso ficar lendo ofensa gratuita e xingamento. Então vamos discutir, concordar e discordar na moral porque isso faz com que o mundo gire cada vez mais colorido. Olha que frase bonita que eu acabei de inventar, não é mesmo? Mas enfim, já aproveita pra deixar esse like aqui que é a sua última oportunidade se você ainda não deixou pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, seja mais do que bem-vindo, fica à vontade pra se inscrever aqui pra não perder nenhuma novidade porque afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. E mais uma vez, meus parabéns aí pelos 30 anos de vida, cada vez mais eu tô ficando mais velho quando eu olho pra esse ouriço azul, tá ligado? Mas enfim, tamo envelhecendo junto e vamos que vamos, tá meus consagrados? Eu acho que eu explodi o meu Sonic aqui no processo. De qualquer maneira, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Eu preciso correr em círculos aqui na minha sala agora pra fazer um aquecimento, tá ligado? Pegar alguns anéis espalhados aqui embaixo do sofá e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e... tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho